Sacamoto, você escreveu também sobre a indicação do Flávio Dino, o Gonê, né, tem outros personagens aí que podem ter ficado, digamos assim, assim como as duas doutoras falaram, né, ficaram na rampa, algumas pessoas ficaram na vontade também, é o caso do senador Sérgio Moro, não, Sacamoto? É, o senador Sérgio Moro ficou chupando o dedo, né, é uma, o pessoal falava um pouquinho que tem a ver, né, vamos colocar o seguinte, o Flávio Dino, gente, é o, foi bem, indicado do Lula, a cadeira da Rosa Weber, ela é, com isso, o Lula se tornou o terceiro presidente consecutivo a indicar uma pessoa que passou pelo Ministério da Justiça para o STF, né, o Michel Temer indicou quem? Alexandre de Moraes, o Bolsonaro indicou quem? André Mendonça, né, ele tava, né, ministério da Justiça, depois deu uma passadinha pela AGU, mas passou um bom tempo no ministério da Justiça e foi indicado depois por Bolsonaro e agora Lula indicando Flávio Dino, né, e aí o interessante nesse contexto é irônico que um dos personagens que mais queria a vaga, né, em todos esses anos de Brasil era um ex-ministro da Justiça também, o Sérgio Moro, né, ele, 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 ele aceitou, inclusive, o cargo, né, de ministro da Justiça, Justiça diz Bolsonaro, mas ele nunca, ele nunca negava, né, deixava sempre transparecer que se indicado ao Supremo Tribunal Federal ele iria muito felizmente pra lá, né, então, o interessante que são trajetórias, não vou dizer que são semelhantes porque não são, mas tanto o Dino quanto o Sérgio Moro, Diego, eram juízes federais, começam a carreira como juízes federais, ambos foram auxiliares de ministro do Supremo Tribunal Federal, o Moro da Rosa Weber e o Dino do Nelson Jobim, né, aí depois eles foram fazer carreira política, o Dino deixa a magistratura e ele disputa, o Maranhão perde, depois volta com o presidente da Embratur, depois deputado federal, aí governa o Maranhão duas vezes, se elege senador, se licencia do Senado, vai pro Ministério da Justiça e faz, e agora é indicado por Lula. O Moro também foi pra política, só que ele não largou a toga, né, ele continuou na toga, vestindo toga, fez política, né, com as decisões dele, e tanto é que depois ele foi, o próprio STF analisou com base, tipo, houve aquela, a gente lembra daquele escândalo da Vaza Jato, em que, é, conversas entre Sérgio Moro e os membros da Força Tarefa da Lava Jato, os procuradores, mostrando que eles combinaram o jogo pra condenação do Lula, vieram à tona, o STF anulou as decisões do Moro, considerou que o Moro foi parcial, ou seja, que ele não foi imparcial no julgamento do Lula, e aí, né, no meio desse caminho todo, o Moro, enquanto se rebura um pouco depois, um pouco antes, o Moro, depois de condenar o Lula, ou seja, de tirar do páreo o principal adversário do Bolsonaro, o Moro larga a toga, aceita o convite pra ser ministro da Justiça do Bolsonaro, num movimento que foi muito criticado, exatamente porque ele tinha ajudado o Bolsonaro a se eleger, né, e aí aconteceu toda aquela questão da Vaza Jato depois, ou seja, o Moro com a toga fez política, o Flávio Dino largou a toga, só que aí que aconteceu foi o seguinte, o Moro confiou demais em quem? No Jair, né, e teve toda uma briga, em 2020 ele saiu brigado do governo com o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de que? De tentar indicar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro pra proteger seus amigos e sua família, o Bolsonaro respondeu o quê? Na Polícia Federal, depois disso, ele deu um depoimento na Polícia Federal no dia 3 de novembro de 2021, dizendo que o Moro condicionou uma troca no comando da Polícia Federal à indicação dele próprio ao STF, o Moro falou que era um absurdo, mas algum tempo depois fez as pazes com o Bolsonaro de olho na eleição dele ao Senado Federal, né, Então, em resumo, é interessantíssimo tudo o que aconteceu recentemente, por quê? A primeira indicação do Lula pro Supremo foi exatamente o Cristiano Zanin, o advogado que se notabilizou nos embates com quem? Com o Moro, quando era juiz federal. E agora vai o Flávio Dino, tem uma trajetória também, foi juiz federal, foi ministro da Justiça e foi pro STF, e o Moro não foi, e esbarrou em Bolsonaro no final das contas. Há ministros do STF que nunca confiaram no Moro, e há outros que se sentiram traídos com as revelações da Vaza Jato. Seja como for, as duas alas, Diego, respiram aliviadas, né, porque o indicado à vaga de Rosa Weber é um outro juiz federal, que também foi ministro e é ministro da Justiça, né, e que essa história poderia ser muito diferente se um golpe tivesse sido consumado na transição. Talvez, neste caso, Moro tivesse sendo agora indicado ao cargo do STF, se ainda STF existisse.